Olá, pessoal, tudo bem? André Bona aqui, mais um vídeo no canal do BTG Pactual. E hoje a gente vai dar sequência à nossa série Como você se relaciona com o dinheiro. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de investir. Você acha que é só rico que investe? Vamos falar sobre isso e eu acho que a gente tem umas ideias legais aqui para compartilhar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque você já sabe, é a maneira de você receber os nossos incríveis conteúdos toda vez que a gente publicar, beleza? Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, só rico investe? E só rico ganha mais dinheiro? Vamos pensar sobre isso. Primeiro, eu gostaria que a gente conversasse sobre a ideia do que é ser investidor. Muitas pessoas pensam assim, ah, mas o fulano é investidor porque ele tem não sei quantos milhões guardado, eu não sou investidor porque eu tenho muito pouco dinheiro. O que faz um investidor, pessoal, conceitualmente, é simplesmente o hábito de fazer sobrar algum dinheiro no seu orçamento mensal. Então, por exemplo, se você ganha R$1.500 e gasta R$1.400, você sobra R$100. Essa sobra te permite acumular em algum lugar e isso já transforma você no investidor. É claro que se você botar embaixo do colchão, eu não vou te chamar de investidor, não. Mas se você falar, pô, eu vou botar esse dinheiro para render, para que ele se valorize ao longo do tempo, vou guardar para um projeto de mais longo prazo, aí eu vou te chamar de investidor, sim. Mas, basicamente, a condição que faz um investidor é a capacidade de fazer sobrar algum dinheiro. E aí você vai falar, ah, André, mas eu juntei aqui R$120 e mais R$100 no outro mês, eu estou com R$500, R$600, estou começando. Isso não é possível que você ache que eu seja um investidor. Não, eu tenho certeza que você é um investidor. O que diferencia você de um investidor que tem R$1 milhão, R$2 milhões, R$5 milhões, R$10 milhões, é o tempo. É o tempo e o volume de recursos. Então, na verdade, muitas vezes você vai olhar lá, uma pessoa mais de idade, vai olhar, pô, mas ela já é milionária. Sim, experimente você o hábito de poupar regularmente e deixar os juros acontecer para ver se você também não vai chegar lá. Então, nesse caso, a única coisa que muda é a cronologia. A pessoa está fazendo há mais tempo que você e por isso ela já acumulou um valor maior. Então, basicamente, se você é capaz de, com regularidade, poupar recursos do seu orçamento, sinta-se um investidor, beleza? E aí tem um outro aspecto. Quando a gente pensa no rico, o rico que é rico. Rico é um negócio também que a gente fala, mas não dá para dizer muito claramente o que é. O que é ser rico para você? Existem algumas medidas que podem nos dar alguma indicação de se uma pessoa é rica ou não e a gente pode usar vários parâmetros para definir isso. Às vezes, a gente pode ter uma impressão que uma pessoa é considerada rica de acordo com a renda que ela possui. Ah, uma pessoa que tem uma renda elevada, então ela é rica porque ela tem muitos recursos e com esses recursos ela tem uma qualidade de vida bacana, tem um carro legal, não sei o quê, ela pode viajar, pode fazer isso. Isso é uma maneira de enxergar. E a outra é pelo patrimônio, que é assim, não, a pessoa tem empresas, a pessoa tem imóveis, a pessoa tem carros caríssimos, então isso faz dela uma pessoa rica. Mas, na verdade, a gente sabe que essas ideias podem não ser efetivamente a tradução da riqueza. Aliás, tem gente que considera que a riqueza é ter tempo livre, por exemplo. Então isso é um fator importante da gente mensurar. Quem é mais rico? Uma pessoa que tem muito dinheiro acumulado ou uma que tem um pouco menos, mas tem mais tempo livre? Eu não saberia dizer. E a gente poderia até ir para outros parâmetros. Quem é mais rico? Uma pessoa que tem mais dinheiro ou uma outra que tem menos dinheiro, mas que, de repente, tem uma família maravilhosa e que a outra, de repente, gostaria de ter filhos e não pode ter? Enfim, algumas dessas outras coisas que afetam a nossa realidade e que fazem parte da realidade. Então não tem muito como a gente usar só uma métrica numérica para definir esse fator. Mas quando eu falei da renda e patrimônio, eu queria mostrar também que às vezes tem pessoas que elas, ao longo do tempo, vão se desenvolvendo e a renda delas vai aumentando. E na medida que essa renda vai aumentando, elas também vão aumentando o custo de vida. Isso significa que elas podem ter uma renda elevada, ter uma qualidade de vida que você olha e acha impressionante, mas que elas não são capazes, por exemplo, de poupar. Aliás, existem muitas pessoas com a renda elevada que estão endividadas. Então isso é ser rico? Ter uma renda elevada faz alguém rico? Eu não sei. Eu acho que é uma junção de fatores. E o patrimônio? E aí, quando a gente fala de patrimônio, eu sempre penso numa explicação do Morgan Housel, do livro A Psicologia Financeira, onde ele fala assim, fortuna é aquilo que você não gasta. Isso é muito interessante, porque o carro bonito que você viu do seu vizinho é porque ele gastou o dinheiro, então ele não tem aquele dinheiro. Ele gastou, ele trocou por um carro. Então as coisas que a gente vê que as pessoas têm, na verdade, são o contrário da fortuna quando a gente pensa em dinheiro acumulado. Então esse conceito é muito legal, porque toda vez que a gente consegue poupar, a gente vai construindo uma fortuna. E quando a gente gasta, na verdade, a gente não está construindo uma fortuna, a gente está, talvez, até dilapidando o nosso patrimônio. Então a gente precisa sempre olhar essa questão com muito cuidado. Basicamente, repare que ter disciplina e planejamento e ter uma frequência de capacidade de guardar dinheiro vai fazer você ficar rico e vai fazer você aumentar patrimônio. E o caminho do enriquecimento é tão somente esse, porque na medida que você pega, imagina só, você vai lá, guarda um dinheiro do seu orçamento e coloca aqui do lado, certo? Está aqui. No outro mês, você vai, recebe, sobra de novo, você coloca aqui de novo. No outro mês, você coloca, recebe de novo, você vai acumulando esse recurso. Então todo mês que passa, o seu patrimônio está crescendo, você está no caminho do enriquecimento. E esse caminho vai ser ainda mais rápido. Se você pegar esse dinheiro que você está guardando aqui, em vez de deixar aqui, em cima dessa mesa imaginária aqui que eu estou mostrando, se você pegar e falar, eu vou colocar esse dinheiro para trabalhar para mim, eu vou investir esse dinheiro para ele me gerar renda, para ele me gerar juros. Então você vai ter o próprio dinheiro também trabalhando para acelerar o seu processo de enriquecimento. Então basicamente, o que vai fazer você investidor é a sua capacidade de guardar e colocar o dinheiro para trabalhar. E o caminho do enriquecimento nada mais é do que a consequência cronológica do hábito de poupar com regularidade e ao longo de um tempo. Beleza, pessoal? Então não é só o rico que investe, o que faz a condição de investidor é a capacidade de poupar e não é só o rico que ganha mais dinheiro. Você pode também, basta você trilhar o caminho do enriquecimento, como eu acabei de explicar aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo da série.